Música Gamescare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um PopSérie aqui no Mini. Eu sou o Marcel e eu quero conversar com vocês sobre coisas da tia Microsoft pós a apresentação dela. Como ficou essa história de novos Xbox? O que apareceu na Gear Shop dela? Quais jogos que nós ganhamos uma data no dia seguinte da apresentação e quais não? E que história é essa de que você precisa de uma conexão constante pra jogar Call of Duty Black Ops 6, mesmo no modo single player? E que o jogo tá dividido em um bilhão de partes, em um bilhão de planos de Game Pass. Quero conversar tudo isso com vocês, quero deixar vocês se sentindo velhos e jovens comigo, porque nós vamos de mais Chirano e Terry a Power Rangers. Vamos falar de Xbox e vamos falar de coisa de velho. Vamos nessa! Música Bom, vamos começar falando então da apresentação que nós tivemos, nós cobrimos ela, quem pôde acompanhar aqui no Mini, foi uma apresentação extremamente bacana, foi uma apresentação que foi paulada atrás de paulada, fazia muito tempo que eu não assisti uma apresentação tão espetacularmente boa, né? É claro, todo mundo tem seus favoritos. Doom sempre acaba com a minha raça, certo? Doom acaba com a minha raça. Gears of War Emergence Day acaba com a minha raça. Dragon Age, The Veil Guard acaba com a minha raça, tá? Stalker 2 me pega. Avowed acaba com a minha raça. Salt of Midnight eu tô desesperado pra jogar. Fable eu quero muito jogar. State of Decay eu quero que apareça em todos os videogames, tudo que puder rodar. Ah, eu quero State of Decay 3 no celular, no Playstation 5, no PC, em todo lugar. Eu quero estar jogando com todo mundo que eu posso. State of Decay, eu quero todos os meus amigos, certo? Life is Strange, Double Exposure, é compra no primeiro dia, assim como Dragon Age também é compra no primeiro dia. Metal Gear Solid Delta, compra no primeiro dia. Mas, e como todo mundo, cada um tem seus favoritos, Perfect Dark. Perfect Dark. Eu estou esperando a Senhorita Dark há quase, quase 20 anos. Quase 20 anos que nós estamos esperando. Perfect Dark é de final de 2005, Perfect Dark Zero. Então, há quase 20 anos nós estamos esperando a Senhorita Dark retornar. Então, eu estou 250% a bar. Se ele não for sair Day One no Game Pass, ele era uma compra. Day One, mas eu gostei demais da apresentação. Eu achei que tudo foi assim... Paulado atrás de paulado. Midstape eu vou testar a hora que cair no Game Pass. Atonfall, Flintlock, Expedition 33, certo? Age of Mythology. Então, assim, a apresentação foi paulada atrás de paulada, paulada atrás de paulada, paulada atrás de paulada e foi sensacional. Eu gostei demais da apresentação. Se você não teve a oportunidade de assisti-la ao vivo, se você quiser assistir a apresentação agora com a cobertura do Mini, tem um izinho em algum lugar aqui da tela pra você assistir. Mas a apresentação foi absolutamente sensacional. E aí, no pós-apresentação, né, ao longo do dia 9 e hoje, dia 10... Não, já passa na meia-noite, né, mas dia 10. Era dia 10, hoje é dia 11, já. Ela colocou pra nós mais informações sobre tudo isso que foi apresentado e um pouco mais de datas e tudo mais. Então, vamos conversar aí sobre alguns dos elementos que foram mostrados no evento e colocar alguns pingos nos iz. E algumas coisas que foram discutidas pós-evento que tem a ver com Microsoft Gaming e Xbox como um todo. Por exemplo, uma coisa que estava na Summer Game Fest, mas tem a ver com Xbox, e os donos de Xbox estão muito felizes, e os donos de Playstation também estão muito felizes, e não apareceu na apresentação da Microsoft, mas foi confirmada no dia 7, é que Valorant está a caminho de Playstation e Xbox, né. Está confirmada então pela Riot Games que o jogo vai ganhar a sua versão de consoles, com absolutamente tudo, segundo a Riot Games, que já está presente na versão de PC, os mesmos sistemas anti-sheet, os mesmos customização, os mesmos elementos presentes para customização, né, e tudo isso agora na versão, tudo isso num controle padrão. Padrão, você não vai precisar jogar com mouse e teclado mais se você não quiser, né. Embora você pode usar mouse e teclado caso você insista em fazê-lo, né. O jogo vai chegar ainda em 2024, antes do final do ano, para os dois consoles de... Os dois consoles, não pode mais falar 8K, né, porque a Sony tirou da caixa, né. Então, hahaha, a Sony tirou da caixa dela o 8K, então não pode mais falar 8K. Mas vai chegar para os dois consoles 8K, certo, porque eu gosto muito de rir dessa possibilidade 8K, né. Vai chegar para os dois consoles 4K, 120 FPS, ainda neste ano. Nós tivemos um trailer na apresentação de Dragon Age The Veil Guard, para quem não conhece Dragon Age The Veil Guard, Dragon Age The Veil Guard é o antigo Dragon Age Direwolf, né. É o Dragon Age 4. Chamava Dragon Age Direwolf, e agora ele chama Dragon Age Veil Guard. Então nós tivemos uma demonstração, um trailer rápido, ali na apresentação da Microsoft. Ao longo do dia 11, está previsto, né, uma visualização do gameplay. Mas nós tivemos ali uma rápida amostra ao longo do trailer deles. E no mês de vocês assistirem isso, eu espero que vocês já tenham visto o gameplay na totalidade. A apresentação do trailer é muito boa, mas nós já tivemos informações logo depois da apresentação do G9, sobre a data de lançamento do jogo, e o jogo chega ainda em 2024, ao longo do final do ano. Nós estamos vendo muito isso, tá, de que as empresas não estão dando mais uma data específica, em muitas situações. Elas só falam Fall, elas falam Final de 2024. Por quê? Porque isso evita desgaste, né. Isso evita desgaste. Se ela falar pra você assim, é 19 de setembro, e aí chega em 19 de setembro, não é 19 de setembro, eles tiveram que jogar pra outubro, pra novembro, pra fazer algum ajuste necessário, já dá uma puta repercussão na internet. Então a galera tá optando por falar assim, ó, chega até o final do ano. Então chega, Dragon Age The Veil Guard chega até o final do ano, e continua a história. Marcel, então The Dark Wolf virou Veio Guard, virou, mudou de nome, a jogabilidade está diferente, pelo pouco que a gente conseguiu ver no trailer, está, não acredito que está a jogabilidade que eles testaram em algum momento, que era, eles testaram ao longo das versões de Dark Wolf, eles tentaram criar uma jogabilidade ao estilo de alguma coisa Souls, mas aparentemente pelo trailer eles desistiram, então nós vamos ver como é que isso fica. Eu quero a continuação direta do Inquisition, com o Solas e o plano do Solas, de continuar a romper o véu com a ajuda do Império, vai ser provavelmente muito legal, e eu quero muito, finalmente ver Tevinter, finalmente ver Tevinter de perto, vai ser absolutamente sensacional, e o pouco que apareceu no trailer não desapontou, parece que é Mintara que aparece no trailer, e o pouco que apareceu na cidade não desapontou, e estou assim bem, bem, bem. Então se você é um jogador de Dragon Age, Dragon Age chega antes do final do ano com força total. De novo, é a EA, então a gente sempre fica com o pé atrás das maneiras como ela vai cobrar coisas da gente, mas vem com força total para o fim do ano. Falando em dados de lançamento, a Microsoft confirma que Fable chega na janela 2025. A Marcel significa que ele chega em janeiro de 2025? Não. Significa que ele chega em dezembro de 2025? Não. Significa que ele chega em 2025. Quando? Ninguém sabe. Ele chega em 2025 para Xbox Series S, X, PC, certo? E no Game Pass, em algum momento de 2025. Marcel, nós veremos esse jogo chegando ao Playstation? Nós não sabemos. Nós verdadeiramente não sabemos. O que nós sabemos no momento é que ele chegará em 2025. Aliás, falando sobre esse papo de jogos no Playstation 5, O tio Phil Spencer teve uma conversa logo depois da apresentação com o pessoal da IGN e ele coloca, abre aspas, O nosso compromisso com os consumidores do Xbox é que nós daremos a todos a oportunidade de comprar ou de assinar por um jogo e nós vamos dar suporte a esse jogo em todas as telas que estamos, em novas telas. Dito isso, nós continuaremos vindo ver nossos jogos em mais plataformas e nós vamos angariar o benefício das franquias que já foram construídas e das que estamos construindo em todos os lugares, com todos os jogadores e permitir que os jogadores que amem esses jogos sejam capazes de jogá-los. Então, é uma continuação daquilo que a gente já tinha visto com os quatro jogos que ela mandou para os concorrentes já. Ela já havia falado que Call of Duty não seria exclusivo e nós percebemos que Doom The Dark Ages não será exclusivo. Aliás, uma curiosidade, se você reassistir com o mini e a apresentação, você vê que em nenhum momento ao longo da apresentação toda, a Microsoft usa o termo exclusivo. Em nenhum momento, em nenhum momento da apresentação toda, a Microsoft usa o termo exclusivo. Em nenhum momento. Certo? Ela fala disponível no Xbox Series S, X e PC e disponível no Game Pass. É isso. Ela em nenhum momento fala exclusivo. Então, nós não sabemos se todos os jogos apresentados ali vão chegar. Nós não sabemos se metade dos jogos apresentados ali vão chegar. Nós não sabemos se existe uma estratégia, né? Existe um comentário do Tom Warren há um tempo atrás sobre o Projeto Latitude. E o Projeto Latitude, para quem não acompanhou, nós não fizemos nada no mini sobre o Projeto Latitude porque ele é só um rumor até o momento. Mas, tecnicamente, o Projeto Latitude, ele é o quê? É a Microsoft levar mais e mais e mais jogos para todas as plataformas de forma a criar um ecossistema onde você está jogando com uma conta dela em todos os lugares e que você possa, a qualquer momento, fazer um salto para dentro do serviço dela com muito mais facilidade. Então, ampliar a latitude, o alcance, certo? Que o ecossistema dela teria, utilizando o hardware de outras pessoas para fazê-lo. E isso gera perguntas interessantíssimas. Recentemente, eu ouvi uma pergunta, agora eu não lembro se foi no grupo dos patrocinadores ou se foi na live que eu acabei de participar, que alguém perguntou assim, mas espera aí, o que vai acontecer no momento em que você tiver um portátil com a marca Xbox, esse portátil acessar Steam e eu jogar God of War, que é um jogo Sony, do Steam no meu portátil? A Sony vai ter como me travar, jogar naquele portátil específico? Porque senão eu vou estar jogando God of War num portátil Microsoft. Então, mais e mais a gente vai ver essas linhas se tornarem cada vez mais tênues, galera. Para a geração atual, isso não faz diferença, verdadeiramente. Nós, os dinossauros, nós vivemos isso. Nós vivemos essa batalha gigante que existia, Sega vs Nintendo, depois Sony vs Nintendo, depois Sega vs Sony vs Nintendo vs Microsoft. Nós vivemos essas eras onde os videogames eram muito diferentes e os jogos presentes neles eram muito diferentes. Nós vivemos uma era onde o Mega Drive tinha um som específico, onde o Super Nintendo tinha uma cor específica, onde o Master System tinha uma determinada maneira de criar sprites e o Nintendinho tinha uma determinada maneira de criar sprites, onde você tinha diferenças fundamentais de hardware que levavam a diferenças, a uma segmentação real e constante de software. Isso não existe mais. Isso não existe mais. A nova geração não liga para isso. A nova geração, de verdade, não liga para isso. A nova geração está jogando aqui. A nova geração está jogando em tablet. A nova geração joga em PC e em videogame se o pai falar vem jogar comigo. Se não, aonde eles estão jogando é aqui. Porque é onde estão os amigos deles. É onde estão os jogos que eles não precisam gastar constantemente. Mas que eles podem gastar. O cara que está no PC é onde estão os Roblox. Então, aquela importância gigante que nós temos. E lembre-se, no universo, quando você pensa no universo, no mercado, da maneira como ele se desenhou ao longo dos últimos 20, dos últimos 40 anos, quando você pega o mercado, você pensa nos últimos 40 anos, desde lá do Famicom. E você desenha isso desde o Famicom. E isso vem com você desde o Famicom. A maneira como o mercado se desenha sempre foi isso. Você tem uma máquina, é para o time de uma máquina e tem que ter jogos que você queira comprar. Se eu conseguir assegurar que os jogos que você queira comprar estejam presentes apenas na minha máquina, eu vendo mais máquinas. Certo. Mas isso você tinha duas coisas do seu lado. Um, o preço de você desenvolver e o tempo para você, o preço barra tempo para você desenvolver os jogos era muito inferior. Né? E você tinha maior lealdade de marca. O cara comprava cega, normalmente comprava sempre cega. O cara comprava nintendo, normalmente comprava sempre nintendo. Você teve muita lealdade, você tinha muita lealdade de marca. Ajudava você. A pessoa presente dentro do Playstation comprava sempre o Playstation. Ela andava com aquela marca. Para a geração atual, para a molecadinha nova, isso não faz diferença nenhuma. Ele joga o jogo, tá? Ah, o jogo apareceu no iPad. Vou jogar no iPad. Ah, o jogo mais o jogo? Mas tem uma versão melhor no Playstation. Mas é julgável no iPad? É, então acabou. Para essa galerinha nova, mas é aquela história, também tem perguntas muito boas sobre isso. Que abrem buracos muito bons. Ao mesmo tempo que a Microsoft quer comer o bolo do longo tempo, ela está fechando firme para recuperar perda e ajustar o balancete dela a curto prazo. Então talvez se ela tivesse ficado na estratégia há mais alguns anos, na estratégia de vender caixa, prender exclusivo, não teria sido melhor? Porque o desenho que ela está fazendo para o negócio dela, o modelo de negócio que ela está desenhando para os negócios dela, é um modelo de negócio 100% dependente do futuro. é 100% dependente do futuro. Então, ela está certa. Pode dar errado? Não com uma empresa de 3 trinões, porque ela vai colocando dinheiro. Ela vai colocando dinheiro. Ela vai colocando dinheiro. Ela vai colocando dinheiro. Porque o sunk in cost é muito grande já. Ela já enfiou bilhões aí. Então para ela simplesmente aceitar essa perda, vender tudo e parar, trancar, difícil. Então ela vai ajustando, ajustando, até que o futuro chegue nela. As outras duas concorrentes elas não podem fazer isso. Elas não têm grana para fazer isso, as duas concorrentes. Elas não têm como elas fazerem isso. Então a Nintendo, ela é um tipo muito diferente de empresa, com um comportamento de mercado muito diferente. A Nintendo funciona de um jeito completamente diferente. A Nintendo, Disney, Apple, elas funcionam de um jeito completamente diferente. A Disney aumenta o preço de tudo nos parques dela, inclusive as entradas, todo ano. E todo ano ela bate recorde de negoinho. E todo ano eu vejo 20, 50, 100 jornalistas escrevendo assim, se Disney não diminuir o preço das coisas ou parar de subir, ela não vai dar conta. E todo ano os parques estão lá batendo recorde, 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 recorde. Certo? Por quê? Porque você não tem, não tem outro lugar para você ir. Não existe outro lugar para você ir. Que não seja, que tenha, que seja Disney que não seja Disney. A experiência da Disney você só tem na Disney. A experiência da Apple você só tem com o produto Apple. Não importa aquele custo dobro, o triplo. Você quer a experiência da Apple, você só tem com a Apple. Mesma coisa na Nintendo. Você quer a experiência da Nintendo, completa, linda, majestosa, só tem com a Nintendo. Ah, mas eu, Marcelo, eu posso emular. Não é a mesma experiência. Eu emulo uma montanha de coisas. Tenho aqui, nesse momento em cima do meu computador eu tenho um controle de Playstation 3. Certo, eu tenho um ProControl aqui. Não é a mesma coisa. Eu posso conectar esses controles agora no meu PC, usar eles para jogar um jogo de Master System, um jogo de Nidinjim. Não é a mesma coisa que eu colocar para quem quer a experiência. A pessoa vai pagar pela experiência. Não tem jeito. Então, essa questão de que o mundo não chegou ainda no modelo que a Microsoft está desenhando. Não chegou. Talvez chegue em três anos. Talvez em cinco. Talvez em dez. mas o desenho que eles estão fazendo não é onde está o mercado ainda. O mercado ainda está se ajustando. Tem gente pulando para dentro do modelo deles e o modelo deles pretende atingir quem? A moçadinha mais nova. A próxima geração. A geração que não tem mais fidelidade de marca. A geração que vai jogar um jogo por seis meses parar. Por um ano e parar. A galerinha que está acostumada a jogar modelo freemium. A galerinha que está acostumada com GAS. A galerinha que está acostumada, certo, a jogar um game com o que estiver em casa. A Assalto of Midnight saiu para o Playstation 5. Um ano depois saiu para o Game Pass. Saiu para o Game Pass e com um ano o Game Pass saiu para o Playstation 5. Aí eu tenho o Playstation 5 em casa e eu vou experimentar. Eu tinha outras coisas para jogar nesse meio tempo. E tem a galera que vai falar não, peraí, eu preciso ter esse jogo imediatamente. Então eu vou comprar um Xbox e eu vou jogar. Tem a galera que vai falar eu vou jogar via nuvem. recentemente eu tive que trocar minha TV e eu peguei o Moled da Samsung e é incrível o número de coisas Microsoft envolvendo nuvem que já vem pronta nela, linda nela e tal. Você tira ela da caixa e começa a fazer a configuração. A hora que você conecta um Xbox numa entrada HDMI dela ela vai falar peraí, você tem um Xbox? Você já não quer colocar tua conta aqui na TV e tal? Coloca tua conta porque aí o dia que você não precisar usar você não quiser usar o Xbox você pode simplesmente conectar um dos controles dele jogar via nuvem e tal é sensacional. Se eu não tivesse se eu tivesse um One por exemplo eu ia começar a jogar um monte de coisa de series direto na minha TV. É sensacional o trabalho que os caras fizeram. Muito, muito bacana. Mas sim, nós vamos ver mais e mais jogos aparecendo. Mais e mais jogos vão aparecer. Doom the Dark Ages é um exemplo e eu não duvido que o o novo zumbi deles certo? A terceira parte vai ser multiplataforma também e tudo que eles puderem utilizar multiplataforma pra fazer uma montanha de grana a gente com certeza vai ver surgir multiplataforma. Até um rapaz muito simpático apareceu na live do Rafa agora há pouco e ele falou caras, eu acho que metade disso aí vai ser multiplataforma. Não duvido. Não duvido. Talvez não imediatamente. Talvez não no dia de lançamento. Talvez chegue no Xbox seis meses depois um ano depois está disponível no Playstation 5. Talvez alguns jogos vão chegar imediatamente no Xbox jogos MMO e GAS vai chegar pra todo mundo. Isso não tem jeito. Mas algumas marcas tipo Doom vão chegar pra todo mundo. Eu não duvido que Elder Scrolls chegue pra todo mundo. Que de novo não funciona não funciona no modelo de negócios atual. Não funciona. Se você tem Elder Scrolls e Doom você deveria guardar Elder Scrolls e Doom pra você e sequestrar os jogadores forçar os jogadores a bordo. Mas não é o design de mercado não é o modelo de mercado no qual a Microsoft quer chegar. O design de mercado que ela quer chegar é eu vou estar eu vou ser o sinônimo de videogame. Eu vou estar em todos os lugares. Eventualmente eu vou vencer. Eu vou vencer vocês no cansaço. Aproveitando então que nós já tocamos no assunto do Tio Fear Spence eu não sei quantos vocês viram isso. perdidos mas não esquecidos Arkane Austin 2006 a 2024 Roll7 2008 a 2024 Tango Gameworks 2010 a 2024 Volition 1993 a 2023 London Studios 2002 a 2024 a todo mundo que foi demitido diminuído ou tornado redundante obrigado pelos grandes jogos dos seus amigos na New Blood certo? E fica melhor ainda nós amamos vocês nós sentimos sua falta nós odiamos o dinheiro este billboard está num dos mais movimentados cruzamentos de Los Angeles tem cinco andares de altura e foi feito desse tamanho pela equipe da New Blood para ter certeza que membros da indústria de videogame veriam a reclamação certo? para que CEOs e todo mundo conseguissem enxergar a reclamação né? e o respeito deles por estúdios que caíram como o estúdio por trás de Hi-Fi Rush o estúdio por trás de Redfall certo? o estúdio por trás de uma série de coisas de VR e iToy na Sony e tudo mais e segundo uma entrevista do Stephen Tuttillo certo? que era da Axios hoje ele está com a empresa dele de comunicação sensacional incrível jornalista certo? ácido muito ácido eu acho ele tão ácido muito ácido mas sensacional o jornalista numa conversa com o David Oshie que é o CEO da New Blood Interactive eles falaram que eles pretendiam pegar muito mais pesado eles pretendiam palavrões eles pretendiam xingar eles pretendiam expor uma das ideias que eles tiveram foi colocar a cara do Phil Spencer gigantesca e tipo colocassem 1900 perdidos man what the fuck certo? e eles voltaram atrás porque no final não era sobre atacar ninguém era sobre atacar a indústria era sobre deixar claro todo mundo que foi perdido né que nós perdemos vocês que nós sentimos falta de vocês que nós queremos que vocês estejam bem nós esperamos que vocês estejam bem né e ele até coloca que a culpa no fim é do capitalismo a culpa é da sociedade no qual nós vivemos não é especificamente de nenhum executivo não é especificamente de nenhum profissional né e é uma é uma coisa gigantesca e aí o Totilo pergunta inclusive pro Oshiri qual foi o custo ele fala que ele não pode revelar mas que foi caro e que não não foi de nenhuma maneira cost effective não foi interessante em termos de custo mas que eles acharam que eles precisavam fazer eles precisavam ter o maior canvas possível pra fazer um tributo aos nossos amigos né e agradecer por todos os jogos que que eles fizeram ao longo desse período e aí após isso aparecer numa entrevista da IGN do Ryan McCaffrey né eles perguntaram né pro Spencer se ele tava sabendo do gigantesco Billboard e o que que ele falava sobre a questão da Arkane Austin da Tango Gameworks das outras empresas e ele respondeu abre aspas o fechamento de qualquer time é difícil em nós é difícil nos indivíduos é difícil na empresa nós não conversamos ainda publicamente abertamente sobre isso porque neste momento é o momento de nós focarmos nos times e nos indivíduos perdidos obviamente é uma decisão muito muito difícil de se fazer e nós estamos trabalhando nos pacotes de demissão deles estamos trabalhando em tentar ajudá-los a se recolocarem e estamos trabalhando em tudo que nós precisamos para para fazer o certo por todo mundo dos times que foi perdido não é só publicidade é sobre responsabilidade não é só publicidade para mim não é só publicidade para o Xbox é sobre responsabilidade pessoal com esses times no fim e eu já disse isso no passado e repetirei quantas vezes for necessário eu tenho que manter um serviço que faça dinheiro que gere lucro que seja sustentável eu tenho que fazê-lo crescer e isso significa que algumas vezes eu terei que tomar decisões extremamente difíceis e não são decisões que eu quero tomar mas são decisões que alguém tem que tomar nós continuaremos a frente nós vamos continuar investindo no Xbox e fazê-lo crescer no melhor mercado e do melhor jeito que nós podemos e continuaremos tendo contratações e crescimentos ao longo da indústria para que podamos estar presente em shows como que estamos então administreis é o mais completo administreis é uma coisa que nós já conversamos no passado aqui no mini essa tabela ela foi assim como as demissões da Sony elas foram para você ajustar a curto prazo se você olhar por exemplo a Sony você fazer uma comparação direta a Sony também como é que ela conseguiu esse salto de margem operacional porque ela demitiu gente ela demitiu gente então você já tinha um custo esperado de gente contabilizado no teu no teu target quando você corta esse custo esperado se arranca esses funcionários o teu ganho sobe porque você não está gastando com aquilo né e nós vimos uma coisa e nós inclusive comentamos que isso aconteceria da Microsoft né e vai acontecer na Sony também de maneiras diferentes mas vai mas é uma coisa que a Microsoft faz de tempo em tempo ela demite uma galera e abre novamente as mesmas vagas com pagamento menor se você não tem jeito se você depende você vai aceitar e você vai entrar de novo talvez com benefícios piores talvez com salário menor mas você vai chegar de novo naquela empresa de alguma maneira talvez através de uma terceirizada certo então e elas sabem disso elas sabem que o jogo é jogado dessa maneira é legal é humano claro que não é uma porcaria e nós já batemos nessa regra várias vezes nessa fórmula várias vezes aqui no mini certo desenvolvedores precisam urgentemente de sindicatos eles precisam urgentemente urgentemente sindicalização eles precisam de unions certo trabalhando a favor dele protegendo eles em 2023 a SEGA tentou uma manobra dessa com funcionários sindicalizados e levou uma 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 então opa não não consigo então vou tentar com quem não está protegido né então precisa disso precisa disso urgente para segurar um pouco essa onda desse movimento todo esse movimento inclui uma série de elementos macroeconômicos que são horríveis e que vão além da pura demissão por exemplo nós vivemos uma era onde contratar gente mesmo que eu não tenha necessidade daquele funcionário é bem visto pelo meu acionista infla a visão que o acionista tem de mim a percepção de valor o termo administrativo que vocês vão ver muitas vezes em livros é percepção de valor a percepção de valor ela é inflada pela contratação gigante de gente então você não precisa você não precisa dizer daquele número de pessoas a bordo se você tiver seis pessoas bem azeitadas num time ele faz aquele determinado serviço mas eu tenho vinte num time vinte e cinco num time porque quando eu contrato gente eu estou sendo visto como uma empresa crescendo e a percepção de valor minha cresce né e quando eu corto funcionários pra dar um up no que era o esperado meu daquele ano pra quebrar as previsões e dar um up acima do que as previsões são feitas eu entro mais uma vez num círculo virtuoso é vicioso pro funcionário e virtuoso pro acionista num círculo virtuoso pro acionista onde o acionista fala até nos momentos mais terríveis eles se mexem e conseguem e aí a empresa demite uma galera que não era necessária que você contratou nem sempre é isso mas existe isso em muitas empresas também uma galera que eu contratei porque eu precisava dar aquela ter a percepção por parte dos acionistas de que eu estou em fase de crescimento eu limei isso e se houver necessidade de alguma dessas pessoas eu contrato elas num preço mais barato mas isso é horrível isso é monstruoso isso é desumano é mas eu estaria sendo muito mentiroso com você se eu não dissesse que acontece o tempo todo não só no universo de tecnologia mas em todas as empresas certo então certo complicado mas é importante ver que o assunto não foi esquecido pela galera até agora é importante a gente continuar batendo nesse assunto ainda falando de tio Spencer ele apareceu na IGN Live na conversa na IGN e esse trecho que ele está aparecendo eu tirei o som porque ele está em inglês o importante que eu quero que vocês vejam aí é a camiseta dele eu quero que vocês vejam a camiseta dele a gente já vai conversar sobre isso porque eles abriram umas coisas muito legais no Gear Shop deles e e também algumas coisas que me deixaram porque eu falei eu estava esperando controles mas o que então e aí estão perguntando para ele sobre o portátil porque a Bloomberg tinha certeza do portátil todo mundo tinha certeza do portátil e aí e ele falou não duas coisas importantes existem coisas maravilhosas sendo desenvolvidas em termos de hardware dentro da Microsoft coisas maravilhosas né e que eles vão falar quando eles estarem prontos para falar certo e a pergunta do Colin para eles muito forte é assim eu vou precisar de uma conexão de internet para jogar com isso ele não certo o que nós o que nós prezamos é que você jogue aonde você estiver com o aparelho que está na sua mão certo porque ele fala ele fala do Lenovo Legion Go ele fala do Steam Deck então a ideia dele é você vai jogar isso aonde você estiver então o meu ponto aqui é tiros fortes tiros dados contra o Playstation Portal e não você vai jogar o momento onde você tiver um Xbox portátil que caras pra mim isso não é mais C ele é um quando quando você tiver um Xbox portátil você vai ter um Xbox que você vai jogar em qualquer lugar que você estiver isso pra mim ele não é mais um C ele é um quando quando nós tivermos um Xbox portátil a situação vai ser vai ser essa eu achei muito legal que na entrevista o Rio McAfee falou pra ele cara você é um cara que a diferença da maior parte do iOS você joga você basicamente só joga você tem o Game Score pra dizer que você joga e ele tocou na questão do ele já jogou Elder Scrolls 6 que sensacional que sensacional ele já jogou Elder Scrolls 6 um outro ponto muito legal que ele colocou na entrevista com a Emma Crawford eu não duvido que o Léo Zera daqui a pouco vai aparecer com uma versão ele normalmente faz umas legendas e tudo mais muito legais então daqui a pouco vai aparecer uma dele mas ele falou que eles estão tendo um crescimento consistente em dois dígitos em termos de vendas nos consoles deles nos últimos cinco anos estão tendo um crescimento consistente né e confirmou sim mais games estão indo pra outras plataformas um assunto que a gente já tinha conversado então aqui me bate fortemente essa questão deles videogames em todas as telas Xbox em todas as telas então eu acho que a gente vai ter Xbox no PC a gente vai ter Xbox aqui a gente vai ter Xbox no Xbox e a gente vai ter Xbox por nuvem na sua TV e a gente vai ter Xbox em um portátil não é mais pra mim depois de toda essa conversa não é mais um se é um quando em algum momento nós vamos ter Xbox né e um hardware deles pelo andar daquela loja não vai ser simplesmente um hardware que eles vão enfiar a marca Xbox não hardware deles eu espero que esse hardware deles como uma vez até eu tive uma conversa disso com o Mestre Gervásio eu espero que o hardware deles venha também com Steam venha com Epic venha com tudo o hardware portátil deles venha com tudo certo e que eu seja capaz de utilizar esse hardware como um PC Windows de mão porque se isso viesse lá no ano que vem eu não compro um laptop novo cara eu não compro um laptop novo eu vou comprar um desses se o portátil deles tiver uma base no qual eu posso conectar ele com um monitor ou uma TV eu vou comprar o portátil deles eu vou editar o minicast no portátil deles porque vai vai ter uma performance legal e eu vou jogar videogame nele quando eu não estiver editando as coisas do mini aí sim esse é o futuro editar as coisas do mini no mesmo lugar que eu que eu jogo Xbox mas muito legal a a conversa deles foi muito legal e pelo que eles indicam o Xbox tá indo muito muito bem foi uma luta muito grande né pra chegar onde eles chegaram mas eles estão crescendo e ele coloca num ponto na entrevista ligado a uma coisa que eu conversei com vocês na previsão que a gente fez sobre isso que era a questão da clareza a questão da claridade de pra onde eles estão indo e ele coloca assim abre aspas eu acredito que falhamos com a nossa mensagem nós não temos sido consistentes nós vimos dizendo desde o começo você quando todo mundo joga todo mundo ganha mas como nós chegamos a um lugar onde todo mundo pode jogar jogos nós estamos fazendo um progresso diferente no PC e o PC é uma grande plataforma pra nós nós amamos que nós temos muitos jogadores no PC mais do que jamais tivemos os nossos consoles também estão indo bem mas é a questão básica como jogar em todos os lugares que é o caminho no qual o Xbox se dirige então fecha aspas como jogar em todos os lugares colocando meus jogos em todos os lugares colocando meu serviço em todos os lugares certo eu quero todo mundo jogando junto todo mundo jogando junto todo mundo jogando se eu puder te vender um hardware legal se eu puder te oferecer esses jogos aqui legal sensacional certo mas eu vou eu vou a direção a direção que eu vou dar pra você é que nós vamos estar presentes em todos os lugares possíveis e imagináveis o tempo todo então sensacional muito bacana e vamos falar um pouquinho da camiseta dele porque antes do evento começar a Microsoft fechou a Gear Shop então nós estávamos esperando consoles e controles nós tivemos consoles mas nós tivemos uma coisa muito diferente também se você for ao Gear Shop deles e clicar no novos novos materiais você vai ver que não só eles colocaram coisas de avowed certo uma bomber jacket e tudo mais mas eles colocaram a camiseta que ele estava usando e tem uma série de outros materiais do Pride Month do mês do orgulho e muito legal parabéns Xbox muito muito legal eu vi um negócio aqui que eu não sabia que tinha como você pode pedir uma tag para você colocar numa blusa com a sua gamertag pá certo sensacional muito material de valid muito material de ID certo Fairfield Double Fine Double Fine Double Fine né mas muito material do Proud Month que legal cara nós devemos nós devemos navegar juntos né We Shall Sail Together e Xbox muito 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 bacana que legal que bacana que sensacional você ter materiais já de aval de materiais do Gears novo e material do Pride Month parabéns sensacional além disso nós tivemos no evento demonstração de três novos modelos do Xbox né nós tivemos o Xbox Series X Galactic Black que ele é esse verde com preto com estrelinhas dois terabytes de SSD por 600 dólares nós tivemos o All Digital Xbox Series X certo por 449 dólares com um terabyte interno sem drive e tivemos um novo modelo branco do Series X por 349,99 com também um terabyte de memória interna na versão da cor Robot White né quero deixar a foto deles aqui bonitinha pra gente muito bonitos muito 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 bonitos mesmo certo lindos principalmente essa versão essa Special Edition Galaxy Black nós tivemos mais informações da Microsoft no pós-evento sobre esses formatos o Galaxy Black vai ser uma de muitas outras edições comemorativas certo do Xbox edições especiais do Xbox Series X e a gente deve ver mais deles em cores tão legais e fantásticas quanto me deixa um pouco eu acho um pouco esquisito que a edição comemorativa vem com dois terabytes de SSD né e a versão que não tem drive portanto você é forçado a downloadar absolutamente todo tudo o tempo todo o dia inteiro e a única saída que você tem é downloadar vem com um terabyte de SSD eu teria invertido essa estratégia você compra a versão atual que já existe numa edição especial e a versão nova ela tem dois terabytes eu inclusive teria colocado ela num formatinho diferente mas eu entendo que por economia de escala você mantém a mesma forma plástica porque economia de escala você não vai criar uma ferramentaria inteira nova você não vai criar tudo interno você simplesmente tirou o drive e fechou o buraco do coisa você usa as mesmas ferramentas de injeção de plástico você vai usar a mesma linha de montagem você vai usar tudo você simplesmente vai remover uma peça e provavelmente como aconteceu com o Xbox One SAD né o S se você abrir ele tem um lugar para você conectar o drive bonitinho né assim você não vai conseguir porque você vai ter questões de software aí mas você tecnicamente teria como então muito legal muito bonita essa apresentação os três novos aparelhos apresentados é importante colocar também que segundo informações da própria Microsoft para no pós-evento certo o Series X e o Series X Special Edition se juntam ao Series X atual no mercado eles frisaram isso né que ele se junta ao modelo atual no mercado não sabemos se isso significa que o modelo de 500 gigas do Series S vai sair do mercado e vai permanecer o Robot White e o Black dele ambos com 1TB por 349,99 ou se simplesmente eles se somam também e eles não escreveram mas não sabemos que para o Series X eles escreveram o Series X se soma ao que está presente no mercado eles se somam ao que está presente no mercado com os modelos atuais então pelo menos por enquanto nós não devemos ver uma substituição total uma substituição imediata disso eles se somam com os modelos que eles existem no mercado o Series X no entanto nós não sabemos como é que vai ficar se vai existir o 500 convivendo com os dois modelos de 1TB se não porque vai ficar um pouco confuso a hora que você tiver um Series X branco de 500 e o Series X branco de 1TB vai ficar um pouco confuso para o consumidor mas essa é a situação provavelmente o Series X vai acabar migrando todos para 1TB eventualmente e é claro vamos desamarrar toda a loucura que aconteceu em Black Ops vai precisar até a campanha vai precisar de conexão online partes do jogo é só em determinados tiers como é que ficou essa história então vamos lá vamos juntos Black Ops 6 acesso via assinatura no Game Pass que é o Game Pass e tal então há 4 planos de Game Pass que você pode assinar aqui estão os elementos do jogo que você pode acessar então Game Pass Ultimate para quem tem o Game Pass Ultimate que já inclui PC e Xbox você tem o jogo tanto na versão do PC quanto na versão do Xbox digital em ambos nada físico e você tem acesso ao modo multiplayer tanto zumbis quanto multijogador e a campanha se você está no Ultimate você tem o pacote básico do jogo completo aí você tem o Game Pass PC joga a campanha do Black Ops 6 e os jogos multijogadores e zumbis online no seu PC se você paga pelo Game Pass PC você tem o jogo na versão de PC padrão até aí completinho com o multiplayer se você paga o Game Pass Console você tem acesso apenas apenas a campanha apenas a campanha jogue a campanha somente em seus consoles é porque isso aqui está traduzido provavelmente por computador mas seria jogue somente a campanha em Black Ops que provavelmente deve ser play campaign only campaign Black Ops only e aí isso aqui foi traduzido diretamente para um robozinho mas é jogue a campanha a campanha está disponível para o Game Pass Console se você quiser você pode subir para o Game Pass Ultimate ou pode ter uma assinatura a mais de Game Pass Core vendida separadamente para acessar os modos multiplayer então você assina o que era o antigo Xbox Live Gold que virou o Game Pass Core ou você dá amplia para o Game Pass Ultimate é uma ou é outra para você ter acesso ao multiplayer se você tiver apenas o Game Pass Console você tem apenas a campanha só a campanha e se você tiver o Game Pass Core apenas o Game Pass Core você tem apenas o acesso multiplayer você tem apenas o acesso ao multiplayer multijogador e zumbis você não tem acesso a campanha em si por quê? porque o Game Pass Core ele é o que era o antigo certo Xbox Live Gold tá então você 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 consegue fazer você pode fazer um upgrade para as versões melhores para ter por exemplo acesso ao beta aberto e aos planos de lançamento você poderá fazer um upgrade você vai pagar um a mais tá nós sabemos que nos Estados Unidos serão 30 dólares certo 30 dólares nos Estados Unidos para você fazer um upgrade tá para você subir para as edições e ter acesso ao beta ter acesso aos pacotes as coleções etc 30 dólares nos Estados Unidos não sabemos se esse preço vai ser um por um no Brasil ainda não temos certeza disso mas essa é a situação atual haverão edições físicas certo o jogo terá edições físicas né e ele vai funcionar dessa maneira no Game Pass então revisando com vocês se você tem o antigo Xbox Live Gold o Game Pass Core você vai ter acesso ao que seria o Warzone então zumbis e multiplayer só você não tem acesso a campanha se você tem o Game Pass console você não tem acesso ao Warzone você não tem acesso ao multiplayer certo você vai ter acesso apenas a campanha se você tem o Game Pass PC você tem acesso a versão de PC do jogo completa multiplayer mais campanha e se você tem o Game Pass Ultimate você tem acesso a versão de PC e de videogame de multiplayer e de campanha dos dois nos dois lugares certo sensacional muito tranquilo mas se eu tenho Game Pass Ultimate sim eu quero o acesso ao beta eu quero os elementos e tudo mais eu vou ter que pagar os 30 dólares sim você terá que pagar os 30 dólares não tem saída pra você desnecessariamente confuso mas ok mas isso não é a totalidade das informações de Call of Duty Black Ops 6 que nós precisamos comentar com vocês porque tem um outro ponto que a gente precisa levantar Call of Duty Black Ops 6 exigirá conexão constante com a internet mesmo que você esteja jogando sozinho a campanha o tempo todo tanto no seu PC quanto no seu Xbox isso será necessário segundo a Activision para abrir as suas fornecer visuais da mais alta qualidade e ao mesmo tempo reduzir o espaço de armazenamento geral do jogo em seu disco rígido Call of Duty Black Ops 6 isso será streaming de textura em todos os modos de jogo fecha aspas certo? então eles vão streamar parte das texturas em alta qualidade utilizando a sua conexão para que elas não tenham que ser instaladas no seu SSD infelizmente isso não realmente tipo diminuiu muito porque segundo informações da própria Microsoft Black Ops 6 ocupará 309.85 gigas eu vou repetir 309.85 gigas no Xbox Series X e S tá nós não sabemos no entanto se isso é contando já com Warzone e tudo mais ou só a campanha imagino que com Warzone porque no PC a Activision diz que Black Ops quer um SSD de 149 gigas de espaço disponível certo? 178 gigas da campanha e o restante do Warzone então não sabemos como é que como é que fica esse espaço ou se no caso da Microsoft ela nos permitirá provavelmente permitirá a instalação apenas da campanha sem o modo multiplayer como foi em outros outros códigos no passado para você economizar espaço no seu HD certo? vai ser interessante ver isso aí mas vai ser absolutamente imenso e sim exigirá conexão constante com a internet para você conseguir jogar não vai ter jeito isso aí isso aí não vai não teremos fuga dessa vez no entanto é importante colocar uma coisa aqui se você não tiver Game Pass ou não tiver Playstation Plus você ainda vai conseguir jogar a campanha tipo você comprou o jogo você comprou o jogo você vai conseguir jogar a campanha mesmo que você não tenha Game Pass ou Playstation Plus desde que você esteja conectado na internet você não está impedido de utilizar o jogo porque a campanha você vai estar se você não assinar nenhum dos serviços você não consegue utilizar o multiplayer mas se você estiver com o jogo comprado seja em disco seja digitalmente desde que você tenha uma conexão com a internet você consegue jogar a campanha você no entanto precisa da conexão com a internet não tem jeito agora aquele momento ficar velho momentos que estamos ficando velhos eu assisti isso aqui fiquei absolutamente louco com isso aqui e fui comentar fui comentar com o Álvaro que nós tínhamos Terry Bogard e Mike Chirano e chegando na Street Fighter 6 e o Álvaro virou no topo dos 11 anos dele pra mim e falou assim mas quem é Terry Bogard e quem é Mike Chirano e tio e eu me senti muito velho cara eu me senti muito velho mas caso vocês tenham perdido na Summer Game Fest Mike Chirano e Terry Bogard certo se juntam a Helena e Bison para chegar na próxima temporada a Street Fighter 6 colocaram calças em todo mundo né chegando na próxima temporada Street Fighter 6 é estranho ver o Terry Bogard e a Mike Chirano ambos do do Garudensetsu né do Fatal Fury chegando aí mas eles estão chegando isso vai ser legal de ver mas confesso que eu me senti extremamente velho extremamente velho e se você é velho como eu você provavelmente viu isso e ficou muito feliz também podemos ser velhos juntos eu tenho zero problema com a gente ser velho junto certo como isso foi bacana caras eu preciso disso urgente na minha mesa meu Deus do céu esse fake mode 7 está acabando comigo que coisa sensacional pessoas sim 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 certo sensacional fantástico incrível e é a gente é velho mas a gente se diverte certo a gente é velho mas a gente se diverte e essencialmente foi isso que aconteceu né, logo depois da apresentação da Microsoft pra colocar os pingos do Ziz aí sobre várias das informações que foram dadas ou não dadas ao longo da apresentação certo, e eu quis colocar aí dois, três pra vocês de coisas que eu achei muito legal que aconteceram essa semana, tem mais coisas bacanas acontecendo, estamos agora na expectativa da apresentação da Nintendo né, e se você não assistiu nós temos um vídeo de previsões dela certo, que deve estar aparecendo numa bolinha aqui em cima de mim fora isso pessoal nós temos um vídeo ainda vindo sobre Sony nos próximos dias, vamos conversar uma montanha de coisa deles, e eu espero ver vocês sempre aqui no mini, valeu pessoal tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri